Olá pessoal, bem-vindos a EvasBroad, eu sou a Ev e hoje vou trazer-vos um desabafo, mas não se preocupem porque no momento em que eu estou a gravar este vídeo, logo de seguir eu vou gravar vários reviews que vão ser os próximos vídeos, até porque a semana passada falhei, não foi pessoal? E como agora no verão eu vou fazer dois por semana, tenho que aproveitar sempre que tenho tempo para gravar vários seguidos, que é para não estar a perder muito tempo e vocês não ficarem sem os vídeos, coisa que eu tento sempre que não aconteça, mas tenho que admitir que de vez em quando tenho que falhar, não é? O que eu sei que é um bocado chato, porque eu também sou assim, eu também gosto de ver com regularidade os vídeos que me interessam, mas a verdade é que a minha vida tem dado assim uma voltita em termos profissionais e aliás este vídeo de desabafo é exatamente para isso, porque o trabalho que eu tenho tem sido um bocado temporário, não vou estar a falar disso ainda, qual é que é o trabalho que eu faço, porque mais tarde vocês vão perceber, mas é um trabalho que envolve trabalhar com outras pessoas e eu não quero estar a chamar a atenção sobre o assunto para já, mas é um trabalho temporário, é uma coisa que eu faço só poucas horas por semana e para ser sincera eu queria uma coisa um bocadinho mais consistente, como é óbvio. Apesar de dar sempre trabalho, seja que tipo de trabalho nós façamos, não é? Então, este vídeo é desabafo, porque eu queria vos contar um bocadinho do que é que vão ser os planos para o verão e no caso eu algum dia falhar com relação a vídeos, é por causa disso. Então assim pessoal, eu este ano decidi não só fazer natação, coisa que já não faço há mais de 15 anos, mesmo numa piscina pública, porque há muitos, mesmo há muitos, muitos anos que não o fazia e estou com vontade de o fazer este ano e decidi que este verão eu ia tratar da minha vida e organizá-la o mais depressa possível. Eu estou, eu faço, estou metida em vários projetos e a verdade é que eu gostaria muito de conseguir organizar tudo durante o verão. Ao mesmo tempo, mantendo-me ocupada e uma das coisas que eu quero fazer também mais é este YouTube, eu gostaria muito de conseguir fazer vídeos todos os dias, mas infelizmente, por uma segunda a sexta, mas infelizmente é um bocadinho difícil. Vocês sabem melhor do que eu e se vocês vão a este canal sabem que existem muitas chamadas YouTubers, seja portuguesas ou estrangeiras, que conseguem fazer vida disto. O meu objetivo inicialmente não era propriamente fazer vida do YouTube. Claro que seria ótimo poder ganhar dinheiro com os vídeos e poder também ao mesmo tempo informar, porque é mais isso que outra coisa. Vocês não, eu não estou a ver propriamente marcas a querer colaborar comigo, até porque o meu objetivo não é vender marca nenhum. O meu objetivo é dizer-vos, olha, eu comprei este produto desta marca e esta foi a minha experiência com ele. Este canal vai ser acima de tudo de reviews e, é claro, de tutoriais, sempre que a oportunidade surge. Aliás, é uma coisa que eu quero ver se consigo fazer mais. Outro motivo é porque eu uso a minha câmera do meu telemóvel para gravar e eu noto que a qualidade não é tão boa como eu gostaria, é normal, mas as cores também não são tão realistas como eu gostaria. Eu noto que há certas coisas que na câmera parecem de cores ligeiramente diferentes do que na verdade são. As minhas unhas, por exemplo, são azul turquesa e são mais verdes do que azuis, no entanto, na câmera estão a traduzir como azuis. O que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada, né? É da consciência do telemóvel. E a verdade é que há uns anos atrás, aliás, eu mencionei já várias vezes neste canal uma coisa que até nem me parece que é verdade, que é... Eu fiz o upload inicial neste canal de alguns vídeos de Nelarte. As câmaras que eu usei na altura eram péssimas e nunca mais fiz porque me dá muito trabalho fazê-lo. E porque nos últimos vá... Eu tenho feito as minhas próprias Nelartes, mas a construção da unha não, porque eu tenho... Eu fui cobaia de uma amiga minha no curso dela de estética, especificamente no módulo de unhas. E foi a primeira vez que coloquei gel, foi no início do ano passado. Não, espera, no início deste ano. Este ano. Sim, foi no início deste ano. E a verdade é que eu gostei do método. E há uns anos atrás, eu sempre fui aquele tipo de pessoa que se me perguntava... Toda a gente me perguntava... Ah, são de gel. Quando eu mostrava as minhas unhas, por causa dos desenhos, por causa do efeito do top coat que eu usava, toda a gente achava que eu tinha unhas de gel, quando na verdade eu não tinha. Durante 31 anos não usei unhas de gel. Mas a verdade é que notei a vantagem que existe nas unhas de gel, também já me fizeram tips. E eu decidi fazer uma coisa que já me tinham dito há uns anos fazer, que é... Pá, tem jeito para a coisa porque não faz um curso de unhas gel, etc. E a verdade é que eu decidi neste verão fazer mesmo a sério. Vou começar, espero eu, o mais depressa possível. Se é que na altura em que estão a ver este vídeo, em princípio, estou a uma semana de o começar a fazer. Em princípio. Eu quero mesmo este verão tirar esse curso, para depois conseguir arranjar trabalho mais consistente. Quem sabe um dia comprar uma câmara melhor. E quem sabe fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, que é... Eu gostaria muito de fazer vídeos de nail art, para vocês poderem ver. Só que é preciso, e eu vejo isto por outros youtubers, é preciso teres a câmara no ângulo certo. É preciso teres uma câmara de boa qualidade, para vocês conseguirem ver as coisas como deve ser. Eu uso o meu telemóvel, é verdade que uso um tripé, mas uso o meu telemóvel. E é muito difícil colocar o meu telemóvel no ângulo certo, para eu pintar as unhas de forma a que vocês consigam ver. Eu, o último que fiz, acho que foi sobre aqueles autocolantes da Sephora, e a verdade é que... Ah, eu vou colocar aqui, se me lembrar. E a verdade é que... Deu para vocês perceberem, mas a verdade é que a qualidade não era tão boa como eu gostaria. A minha coleção de vernizes, por exemplo, eu gostaria muito de vos mostrar, se vocês quiserem. Deixem um comentário, com a vossa opinião, se quiserem ver o... Eu tenho muitos vernizes normais. Mesmo normais. E nunca mostrei a coleção. Se vocês quiserem vê-la, é só fazerem like e comentarem que eu... Ou seja, a verdade é que eu arranjo maneira de vos mostrar a coleção. Mas é muito complicado fazer vídeos no meu arte. E eu sei que, se conseguir arranjar trabalho neste área, o que em princípio devo de conseguir, pode ser que eu consiga ter um negócio ao ponto de conseguir, quem sabe um dia, filmar mesmo a fazer unhas, quer seja a mim ou a alguém que queira, alguma cliente que aceite que eu filme as suas unhas enquanto eu faço o processo, para vocês poderem ver. Porque, aliás, é até uma ideia que eu já vi algumas youtubers relacionadas com unhas fazer e que eu até gosto e gostaria muito de fazer também. Porque eu estou farta de dizer que adoro unhas, é talvez uma... Eu posso estar completamente feia na cara e não sei, maquilhagem, cabelo maluco, mas as minhas unhas têm que estar impecáveis, senão eu fico maluca da cabeça. A verdade é essa. Mas não parece, porque eu nunca mais fiz nada com relação a unhas neste canal. E é muito raro de fazer. E é raro, único e exclusivamente, porque é muito difícil para mim neste momento. Eu não tenho os meios técnicos mesmo para o conseguir fazer. Então, eu vou mesmo fazer um curso de unhas, vou aprender a colocar, a fazer verniz de gel, gel mesmo, de construção, extensão. Espero também um dia mais tarde fazer acrílico, porque tenho uma grande curiosidade sobre o método. Eu gostaria muito de o fazer. São dois métodos diferentes, mas ao mesmo tempo eu gostaria muito de ser boa e, claro, de arranjar técnica. Porque eu tenho os conhecimentos, mas não tenho a técnica. E os meus conhecimentos é muito baseado naquilo que outras pessoas falam no YouTube. Porque eu sigo muitos youtubers também relacionados com unhas e é por esse motivo que eu sei algumas coisas. Mas, lá está, sei, mas não tenho prática nenhuma, não é? Bem, aliás, as minhas unhas eu mudei pela primeira vez na vida, fiz o efeito stileto nas unhas. Fiz não, a minha amiga é que fez. Ficaram muitas giras. E o YouTube também a gostar. E, então, é por esse motivo que eu quis fazer este desabafo. Só para vos explicar que este verão eu vou andar super ocupadíssima, graças a Deus. Inclusive com o curso. Tanto, se eu demorar com algum vídeo ou se... Eu normalmente faço o upload deles à uma e meia da tarde de segunda. Vocês hoje vão ver já isto à segunda-feira. E às quintas. No entanto, eu vou tentar que, se falhar... Se não conseguir... Se falhar, eu vou tentar avisar. Se falhar de todo. Se conseguir fazer o upload, mas mais tarde. Eu aviso que farei mais tarde. Está bem, pessoal? Eu sei que da semana passada não consegui avisar, mas é porque eu estive a fazer vários planos. Precisamente com relação a como é que ia ser. Porque eu ainda estou a tentar gerir como é que vai ser o meu horário. Eu tenho que arranjar um horário para, olha, esta é a altura de gravar vídeos, esta é a altura de editar vídeos, esta é a altura de ir à piscina, esta é a altura de ir ao curso. Esta é a altura para fazer isto, isto e isto. Mas é assim, eu estou envolvida em vários projetos, então a pessoa tem que tentar se dividir. E eu sou uma pessoa que eu não posso perder 5 minutos em cada projeto, porque se eu perder 5 minutos em cada projeto só para dar atenção a esses projetos todos, eu cabo por fazer uma grande porcaria. Portanto, eu tenho que ter o tempo certo para tudo. E é assim, pessoal, este desabafo é isto. Ou seja, na quinta-feira já vão ver uma review. Enfim, eu vou-vos ser sincera, eu estou super entusiasmada com o curso. Eu acho que fiz a escolha certa do curso que tirei. Que tirei não, que eu vou tirar. A escolha que fiz. Mas só o futuro dirá. Eu estou confiante no sentido que acho que tenho alguns conhecimentos enquanto amadora que me podem vir a ajudar. Portanto, já estou... já há coisas que serão sobre a minha surpresa. Já me fizeram a mim quando cliente moldes, tips. E eu acho que é importante para qualquer pessoa, em qualquer área, experimentar. Ou seja, no meu caso, não me fazia sentido na minha cabeça aprender a fazer unhas de gel e nunca as usar. Ou nunca as ter feito. Ou nunca tê-las feitas em mim própria. Salvo seja. Tem que ser para outra pessoa a fazer. Porque tem que ser. A pessoa... Tu tens que passar pela experiência para saberes. E eu assim vou estar muito mais sensível para o meu futuro. Mas eu estou super entusiasmada. E eu espero sinceramente que eu tenha algum talento para a coisa. E que valha muito. E com isso também ajude um bocadinho este canal. Não só a fazer mais reviews de produtos. Até quem sabe fazer reviews de produtos também relacionados com unhas. Que eu ainda não tive essa hipótese de fazer. Porque lá está. É aquilo que eu vos disse. É muito mais complicado. Até porque eu gosto de vos fazer uma review e dar-vos demonstração. É óbvio que há produtos que a demonstração pode fazer ao mesmo tempo que faça review. Há outros que não. E eu nem sempre consigo por N motivos. E muitas vezes há as vezes é mesmo pelo ângulo. Uma coisa, por exemplo, eu tenho andado a adiar imenso o vídeo de pintar o cabelo vermelho. Porque uma das coisas que eu quero vos mostrar. Verdadeiramente. É, ok. A tinta está no meu cabelo. Eu vou passar agora por água para a retirar. Eu quero realisticamente vos mostrar. Olhem, é assim que vai ficar a vossa banheira. E tem sido difícil porque eu vou precisar de uma segunda pessoa para filmar essa parte. Porque, além de que eu vou ter que estar, vou tentar, eu quero vos mostrar isso, mas não vos quero mostrar a mim no bem. Percebem? Então, tem que ver se arranjo o ângulo ideal. E também porque agora no verão eu não vou pintar o meu cabelo, pessoal. Porque, é assim, eu vou para a piscina e o cloro dava cabo da tinta em uma hora. Portanto, agora só vou pintar o cabelo em setembro. E, em princípio, até ao final deste ano, o vídeo vai sair de como é que eu fiquei ruiva. O processo todo. Com um vídeo para vocês verem o processo. Não completamente, mas alguns vídeos que eu fiz antes do processo começar e que eu tenho guardados. E também, que eu posso vos mostrar agora também. E a gravar agora. Vou tentar fazer um vídeo tão completo como aquele que eu fiz sobre como é que eu fiquei loira. Porque eu acho importante. Até mesmo, e acima de tudo também acho importante que vocês fiquem informados. Informem-se, pessoal. Com relação a tudo, informem-se primeiro. É super importante estarmos informados. Porque, se não for assim, muitas vezes ou caímos no engano. Ou, então, as coisas correm mal e a gente não fica a pensar porquê que correu mal. Correu mal porque não sabíamos o que estávamos a fazer. E também, quem supostamente sabe, às vezes também nem sempre dá-se ao trabalho de explicar. E convém, às vezes, a pessoa ser um bocadinho chata e curiosa do que arranjar problemas sem motivo. Bom, enfim. Pessoal, eu sei que este vídeo é um bocadinho longo de desabafo. Mas eu queria mesmo falar com vocês. Eu espero, sinceramente, que não tenha sido assim muito chata. E, pronto, né? Eu não tenho um grande mais para dizer. Quero-vos só agradecer a paciência. Especialmente a vocês que já se subscreveram ao canal. Muito obrigada por isso. Vocês de fazer algum comentário. De ler a descrição também. Mas, acima de tudo, de escrever algum comentário. Eu gosto muito de ouvir as vossas opiniões. Gosto muito de ler as vossas sugestões também. Respondo a toda a gente. A respeito também de fazer like. Clicar no sininho de notificação para vocês estarem a par do que isto está a passar. Também é importante. E, é claro, se estás a ver este vídeo e ainda não subscreveste, estás a espera do quê? É para clicar já. E a todos que veem aqui os vídeos. Muito obrigada por verem. Beijinhos. Beijinhos.